Feche seus olhos e veja agora o milagre que você precisa Veja aquilo que só Deus pode fazer por você Este milagre, você sairá daqui com ele nas mãos Porque o nosso Deus é o Deus do impossível Aleluia Aleluia Não só na minha vida, o meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Cantando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reteceu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha fé Me chama para o meu nome Me chama para o meu nome Ressuscita os meus sonhos Transporta a minha vida Me faz um vitória Me toca nessa hora Me chama para fora Que ressuscita-me Mas se eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu céu Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando secundar minha alegria Tentando ver os sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias dele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto do milagre Meu nome é rinforo da minhaselho Me chama pelo nome Vou na liga do coração Que ressuscita com os teus homens Eu sou na minhaselha Me vai em glúte Amém. 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 Amém.